Arraia da Economia! Compre e ganho todo dia No Arraia da Economia Da Rede Economia Compre e ganho todo dia Olha só, e a 6,99 Arroz Carreteiro, 19,95 Feijão Prato Bolo ou Malu, 5,99 Tocatra, 29,98 Empisa para Churrasco, Pertigão, 13,98 Drumette, 10,98 Papel Olé com 12,7,99 Amacente com Rote 1,800, 9,98 Oferta mais economia! Olha só, e a 6,99 É muito pra você economizar mais Amacente com Rote 1,800